Como preparar um bálsamo labial sem produtos químicos? Ao preparar nossos próprios bálsamos em casa, nos asseguramos de que os ingredientes são naturais e não incluem aqueles que vão nos causar alergia. Mudanças climáticas bruscas maltratam muitos lábios, que por serem cobertos por uma pele delicada podem acabar com rachaduras ou com afecções desagradáveis e dolorosas. Pensando nisso, hoje falaremos sobre como preparar um bálsamo labial sem produtos químicos. Para evitar esse tipo de dano nesta área do rosto, é importante hidratar os lábios diária e adequadamente para permitir que mantenham sua elasticidade e umidade. Com este fim, hoje existem centenas de cosméticos para o seu cuidado e embelezamento, mas muitos deles são compostos por ingredientes químicos, que podem ser prejudiciais para algumas pessoas. Se você não estiver disposta a arriscar com o cuidado de seus lábios, pode querer aprender a desenvolver seu próprio bálsamo em casa como ingredientes 100% naturais. Hoje, vamos compartilhar quatro receitas. O bálsamo labial de rosas tem um aroma agradável e é composto com boas propriedades, como o mel, recomendado para suavizar e hidratar os lábios, sem efeitos colaterais. Este é um produto caseiro, que pode ser preparado para uma ocasião especial ou como um aliado da rotina diária de beleza. Ingredientes 1 quarto xícara de cera de abelha 60 gramas 2 colheres de sopa de óleo de coco 32 gramas 1 colher de chá de óleo de jojoba 4 gramas 20 gotas de essência aromática de coco 2 gotas de vitamina e 1 punhado de pétalas de rosa 1 quarto colher de chá de mel 1,8 gramas 1 frasco de vidro Preparação Coloque em um recipiente a cera de abelha, a cera de jojoba, o óleo de coco e o mel. Leve ao fogo ou ao micro-ondas para derreter e para integrar os ingredientes. Em seguida, adicione a vitamina E e a essência aromática de coco. Acrescente, finalmente, as pétalas de rosa e despeje em um recipiente de vidro hermético. Você deve mantê-lo em um local fresco e longe da luz solar. A baunilha é o toque secreto deste bálsamo labial saudável que hidrata e protege os lábios de agentes ambientais agressivos. A manteiga de carité e o cacau possuem propriedades restauradoras, que melhoram a saúde da pele e dos lábios quando está seca. Por usar ingredientes 100% naturais, é recomendado para todos os tipos de pessoas, porque eles não produzem efeitos negativos. Ingredientes 1 colher de chá, 5 gramas, manteiga de cacau 1 colher, e meia de chá manteiga de carité, 8 gramas, 1 colher e meia de chá de óleo de rícino, 7 mililitros, 4 gotas de extrato de baunilha comestível, um frasco limpo e esterilizado. Preparação Coloque os ingredientes em uma tigela e aqueça-os em banho-maria. Quando eles estiverem derretidos, misture bem, retire do fogo e despeje em um recipiente. Deixe descoberto por algumas horas. Quando ele adquirir certa consistência, tampe. Quando você precisar dele, pegue uma pequena quantidade e aplique com as pontas dos dedos nos lábios. 3. Bálsamo labial de framboesa Para a preparação deste bálsamo labial natural, você precisará do óleo obtido a partir das sementes de framboesa, que contém quantidades significativas de vitamina E e óleos essenciais de ômega 3 e 6. Como resultado, você terá um produto livre de elementos químicos, que ajudarão você a manter seus lábios belos e jovens. Ingredientes 10 gotas de óleo de semente de framboesa 5 gotas de óleo essencial e baunilha, opcional 1 colher de sopa de manteiga de cacau, 30 gramas 2 gotas de corante vermelho Preparação Coloque a manteiga em uma tigela, e derrota em banho-maria, em fogo brando. Quando estiver derretida, adicione o óleo de sementes de framboesa, a baunilha e o corante. Misture tudo muito bem, para que os ingredientes fiquem integrados, e, em seguida, despeje em um frasco hermético. Este produto pode durar até 6 meses à temperatura ambiente. 4. Bálsamo labial de chocolate A manteiga de cacau, e o chocolate contém compostos antioxidantes, que ajudam a reparar a pele danificada por fatores ambientais. Este bálsamo é muito fácil de preparar, e devido ao seu grau de resistência, facilita a aplicação frequente nos lábios. Ingredientes Meio colher de sopa de manteiga de cacau, 15 gramas, 3 colheres de sopa de cera de candelilha, 21 gramas, 8 colheres de chá de óleo de ricino, 40 mililitros, 4 colheres de chá de açúcar, 20 gramas, 1 colher de chá, 3 gramas, de aroma de chocolate. Preparação Derrota a manteiga, e o óleo em banho-maria, é, uma vez que estiverem líquidos, acrescente o açúcar e o chocolate. Quando tudo estiver fandido e homogêneo, retire do fogo e despeje nos moldes desejados. E o óleo em banho-maria, é, uma vez que estiverem líquidos, acrescente o açúcar e despeje nos moldes desejados. E o óleo em banho-maria, é, uma vez que estiverem líquidos, acrescente o açúcar e despeje nos moldes desejados. E o óleo em banho-maria, é, uma vez que estiverem líquidos, acrescente o açúcar e despeje nos moldes desejados. E o óleo em banho-maria, é, uma vez que estiverem líquidos, acrescente o açúcar e despeje nos moldes desejados. E o óleo em banho-maria, é, uma vez que estiverem líquidos, acrescente o açúcar e despejeitos.